Jornal da Manhã 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 redes sociais, aqui no Facebook da noventa e três FM, pra gente é um privilégio grande receber esse acolhimento, o carinho dos nossos ouvintes e aí sim apresentar os nossos queridos debatedores também em vídeo aqui, vamos apresentá-los, Marcela, vai lá, apresenta aí missionária Raquel, que todo mundo viu aqui, toda bonitona, missionária Raquel Lima, bispo Sérgio Nonato, é aquele fala, fala aquilo que o senhor fala revoltado revoltadíssimo, o diabo a camisa do homem, a camisa você não viu o tênis o homem tá cheio de estilo gostei, parabéns ele tá todo garotado parabéns, pastor, parabéns continue assim aqui ao meu lado direito é o reverendo Hélio Tomás e ao lado dele o pastor Samuel Soares, tudo bem gente, bom dia, graças e paz, vamos lá quando o pastor Samuel Soares está à mesa, eu já vi aqui que o J.R. gosta de ficar me fazendo falar as coisas em inglês hoje é um dia a minha parte no inglês eu passo pro pastor Samuel vai ser os que você vai falar e ele vai dizer se está certo ou está errado se eu vou ficar exposta se a pronúncia está adequada se a pronúncia está adequada se a pronúncia está adequada muito bem essa é a 93FM esses são os nossos queridos debatedores essa é a Marcela Bastos que você conheceu e conhece sempre aqui no nosso estúdio da 93FM comandando aqui as amigas ao lado da Marcinha Cartier também no Giro Cristão dica de beleza dica de saúde dica de não sei o que lá mais que ela faz e fica inventando um monte de coisa é muito bom ter você com a gente aqui ouvinte amado na 93FM este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na 93FM muito bem minha gente olha nós começamos com o nosso primeiro tema de hoje há muitos anos sofria de uma forte depressão que me causava falta de ar coração acelerado e até desmai são sintomas bem característicos né fiquei apavorada achando que iria morrer e foi aí que fiz um voto a Deus hoje vejo que foi um voto que não posso manter já deixei de cumprir várias vezes e confesso que não quero continuar por outro lado eu morro de medo do que pode me acontecer mas já não faz eu não entendi não é isso que ela está falando ela não faz ela está com medo de romper de uma vez é isso? é isso? ela está com medo de romper de uma vez então vamos lá o que acontece com quem faz votos a Deus e não cumpre olha aí está ouvindo ouvinte? você fez aquele voto disse não eu se o senhor me der isso eu vou fazer isso e aquilo e esqueceu a gente esquece às vezes muita coisa Deus leva em conta votos precipitados existe diferença entre voto e promessa quero saber a sua opinião ouvinte amado que participa comigo aqui pelo WhatsApp nove meia oito zero três oitenta e três dezenove pelo Facebook aqui na nossa live você pode trazer a sua opinião e sua participação com a gente aqui agora na noventa e três FM pastor Samuel vou começar ouvindo o irmão tá? muito bom dia seja bem-vindo o que pensa o senhor sobre esse assunto? muito bom dia JR bom dia aos amigos aqui na mesa e você que nos acompanha em mais uma edição do debate por partes ela disse que atravessou por um uma fase da vida de forte depressão eu ouvi um dado ainda essa semana falando sobre uma coisa que nem sempre a gente pondera que é a necessidade do convívio social de ter amigos então pra atravessar essa fase a gente vai recomendar a oração a gente vai recomendar que você se aplique lendo a palavra que você faça se você pode terapia que você tenha ajuda profissional mas que você também não se permita se ver isolada que você esteja sempre em contato trocando com pessoas com amigos com gente que te quer bem e que vai te ajudar especificamente sobre o voto a bíblia tem um versículo que a gente todo mundo aqui conhece quando diz que é melhor não votar do que você votar e depois não cumprir não pagar o seu voto mas ela vai dizer aqui e eu marquei no depoimento dela foi aí que fiz um voto no meio daquela situação tão horrível de depressão tão pra baixo foi aí que eu lembrei e fiz um voto hoje eu vejo que eu não vou conseguir manter então eu diria não vai conseguir manter o que? o voto que ela cumpriu ela não vai conseguir dar continuidade a votos novos que ela diz aqui eu já descumpri vários quer dizer pelo que eu estou entendendo ela já fez vários votos e não conseguiu manter nenhum desses votos primeiro bom dia querido então para de votar pare de votar é melhor que você não vote é melhor que você amadureça um pouco mais é melhor que você tenha um pouco mais de sensatez um pouco mais de equilíbrio um pouco mais de maturidade eu tenho uma filha de 5 anos e vez por outra se ela quer muito alguma coisa ela me promete coisas que ela não consegue com o pedido da Radassa menos menos eu vou dar um jeito de te dar mas essa promessa você não vai honrar uma outra coisa que ela diz ela deixa no tom do depoimento dela um certo medo um certo pavor uma certa incerteza do que é que Deus pode vir fazer com ela se ela furar aí eu diria para ela minha irmã querida o meu irmão amado Deus não é miliciano Deus não é mafioso Deus não é membro de facção criminosa então ele não vai vir atrás de você com um bando de pessoas armadas para fazer valer a promessa que você não cumpriu mas tenha prudência missionária Raquel Lima nossa menina da mesa de hoje eu também quero ver a sua opinião sobre esse assunto é um tópico que acontece com muita gente muita gente tem esse tipo de dificuldade tem essa experiência como analisa a querida irmã esse assunto bom dia JR bom dia os demais debatedores eu vindo para cá eu tenho um primo queria mandar um abraço o Tiago psicólogo ele me mandou um trecho de algo que ele escreveu e foi o seguinte depressão é um adoecimento existencial é a perda de sentido da existência é como se a pessoa fosse morrendo aos pouquinhos perdendo as cores até que nada mais faz sentido e a esperança se esvai e eu li isso causou com o tema de hoje e é o que o pastor Samuel me antecedeu ela fez um voto em um momento de crise fez um voto no auge de uma doença porque a depressão é uma doença e a Bíblia diz quando eu lia esse texto eu me lembrei de um versículo que diz que Deus conhece o fim antes mesmo do começo então quando ela fez esse voto Deus já sabia que ela iria falhar e Deus lhe deu graça e ajudou a sair dessa crise não pelo fato simplesmente do voto que ela fez ele fez porque ele é Deus ele ajudou porque é Deus como o pastor me antecedeu e eu concordo com ele a melhor coisa é que ela pare de votar porque isso já está atrelado ao caráter já está atrelado e ela precisa tratar isso fazer uma promessa a votar a Deus algo em Deuteronômio 23 versículo 21 diz assim quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus não cuidarás de cumpri-lo porque o Senhor teu Deus certamente exigirá o cumprimento de ti e haverá pecado em ti mas se te abstiveres de fazer o voto não haverá pecado em ti ou seja você faz o voto e é para cumprir o voto mas se você se abster se você recusar se você cancelar isso não é um pecado pelo contrário o Senhor ele acha mais bonito você cancelar do que tentar manter algo que você não consegue manter eu vou continuar ouvindo os nossos queridos debatedores e quero identificar se eles concordam se eles discordam que pensam eles sobre esse assunto afinal de contas pode ser que nós tenhamos aqui na nossa mesa um entendimento diferente e afinal de contas as perguntas estão aqui olha ouvinte diz que fica apavorada e com medo de morrer por causa de um voto que ela fez a Deus beleza então isso aqui é um ponto que ela apresenta ela diz que fez um voto hoje ela vê que foi um voto que ela não pode manter ela não consegue manter esse voto já deixei de cumprir várias vezes e confesso que eu não quero continuar ela não quer continuar o voto que ela mesma fez ou seja nós estamos lá no primeiro voto ainda por outro lado morro de medo do que pode me acontecer eu morro o bacino eu morro eu morro de medo que ela apresenta o que acontece com quem faz votos a Deus e não cumpre é muito importante o nosso entendimento depois Deus leva em conta votos precipitados e existe diferença entre voto e promessa nós precisamos identificar aí o que que isso é bíblico o que que isso é da nossa cultura o que que isso é tradição e como a gente pode trazer um pensamento uma reflexão e um conjunto de coisas importantes para aplicação no dia de hoje quero agradecer a sua audiência na nossa live de abertura de hoje e é muito bom que você esteja com a gente aqui poder te ouvir ouvir a sua opinião e saber que você está nos acompanhando que Deus te abençoe mais e mais essa semana ainda nós vamos ter aqui uma live de programa inteiro além é claro do nosso Instagram é assim que fala Marcelo Instagram Instagram não é a gente vai estar ainda hoje conforme for depende então quem está acompanhando a gente aí fica fica ligado onze dezesseis obrigado a gente Deus abençoe querido bispo eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto também querido é bem J.R. eu quero agradecer mais uma vez pelo convite cumprimentar os nossos debatedores os nossos ouvintes é bem verdade que os pastores o pastor e a missionária que me antecedeu iniciando falando falando de depressão é só quem vive né sabe no profundo claro que quem não vive tem uma noção mas quem vive né eu já passei por isso eu tenho hoje é o problema com a minha filha que eu estou vencendo né nós estamos vencendo e assim é muito difícil é muito difícil tem que ter um acompanhamento médico tem que ter um acompanhamento espiritual que é importante um conjunto de coisas mas por outro lado quando eu olho é o e-mail primeiro que me bate uma curiosidade que tipo de voto ela fez né puxa que tipo de voto que essa irmã fez que ela disse que não consegue cumprir né e aí mesmo sendo difícil demais aí nós vamos pra juízes e vamos ver o voto de Jefté é o voto de Jefté que ele ele disse que mataria mataria o primeiro que saísse quem sai a filha então assim ele cumpre porque ele sabe a importância do voto né e é muito importante nós entendermos que nós estamos vivendo numa geração em que tudo é tudo é é no vento sabe ah falei mas não falei falei mas não compro então é melhor que não fale né por outro lado eu fiquei analisando ela estava com a depressão que ela 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 faltava voar o negócio era forte demais é aí ela aí ela ela faz o voto começa a cumprir sai da depressão e agora diz que não consegue cumprir será que se ela voltasse a depressão ela voltaria a cumprir o voto então é assim ela voltou outro voto tá me entendendo então assim é muito sério o e-mail que nós estamos vivendo aqui e muita responsabilidade nossa como líderes como pastores como né orientadores tem o cuidado pra poder realmente falar eu tenho uma certeza bem particular voto é uma coisa muito séria meu amigo e assim aí a pergunta é se se Deus leva em conta votos precipitados meu amigo primeiro eu quero te dizer graças a Deus que eu não sou Deus mas vou te falar uma coisa Deus é muito sério e a balança de Deus não é enganosa apesar dele ser amor mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas com essas atitudes precipitadas que nós tomamos meu querido reverendo Hélio Tomás ok JR nossos amigos aqui da mesa e os nossos ouvintes você falou uma coisa interessante sobre questão de cultura às vezes aqui não digo especificamente o caso dela mas aponta pra algo que ela quando ela pergunta por outro lado morro de medo do que pode me acontecer em relação a relação dela com Deus do não cumprimento do voto e um dos grandes problemas que a gente vê até em outras áreas é a forma com que as pessoas estão lidando com Deus na semelhança isso do lidar dela com as pessoas isso né então por isso nós vemos pessoas que pegam dinheiro emprestado e não pagam às vezes no momento de desespero contam aquela história que vai te te pressionar e vai assim poxa você vai ajudar você ajuda você dá a solução e depois disso é um dilema é um problema aí gera as consequências que aí é o que realmente acontece quem faz votos e não cumpre são as consequências não quer dizer que agora Deus Deus não se agrada disso a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 5 4 quando a Deus fizeres algum voto não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos cumpre o voto que fazes então as consequências elas vão vir e aqui é interessante que o voto dela e existem vários motivos para que as pessoas possam fazer votos propósitos ou nome que venha se dar promessas ou o que seja parte de um princípio de uma situação e a situação dela aqui é a depressão como bem o pastor Bispo César Bispo César falou depressão é algo que tira a pessoa de uma normalidade e ela faz de tudo quer fazer de tudo para resolver aquilo e aí mesmo a coerência em si buscar a coerência para essa pessoa num estado desse é muito difícil por isso muitos às vezes chegam ao ponto de tirar sua própria vida porque não conseguem nenhum outro meio de solução então parte de um problema que já é algo que talvez tire dela um pouco da sua razão e normalidade então e agora ela se vê numa situação em que se fez o voto e que ela está tentando cumprir é porque a solução veio então se a solução veio e agora o próprio não cumprir do voto passa a ser o que o que a condena né então é uma situação muito séria agora só para a gente mudar um pouquinho o foco da questão em si aqui parte da depressão para o voto e eu conheço casos de que pessoas entraram em depressão por não cumprir votos meu Deus é o inverso entraram em depressão por não cumprir votos então essa é uma questão muito séria como bem foi dito aqui por cada um dos irmãos muito séria e a bíblia trata com certa seriedade essa essa questão e vemos tantos casos aí né como foi citado né de jefter que fez um voto e que foi incoerente e quando chega diante da porta quem abre quem é a primeira que está lá é sua filha muito bem esses temas aqui apresentados refletem a realidade da vida de muita gente são os vários dos nossos ouvintes que estão mandando mensagem para a gente dizendo olha eu sei o que é isso já passei por isso estou para conhecer alguém porque quando a gente faz promessas a Deus faz propósitos a Deus faz votos a Deus pode ser que haja uma diferença entre essas coisas entendeu são palavras que são utilizadas muitas vezes como sinônimos e não sei se biblicamente eles são a língua portuguesa pode trazê-los até como significados próprios mas tem um significado espiritual que não é necessariamente seguido pela língua portuguesa entender isso me parece fundamental uma vez que essa primeira etapa de dizer olha não faça voto se você não está pronto para cumpri-lo se você fez um voto cumpra o seu voto se você não consegue cumprir o seu voto converse com Deus sobre esse assunto Deus é gracioso é misericordioso mas ele é justo então existe consequências para os nossos atos é isso queridos sim ok então eu tentei fazer um apanhado aqui do que foi foi dito aí eu queria trazer aqui esse elemento que é importante que haja uma distinção promessa propósito voto a palavra promessa e a palavra voto ela se encontra no contexto bíblico a palavra propósito com significado que ela tem para nós hoje talvez seja uma coisa mais recente mas que a gente de vez em quando coloca isso ou na promessa ou no voto ou coloca como significado extra eu posso pedir a vocês que definam cada uma dessas coisas seja bem didaticamente vou começar com promessa que eu estou indo aqui para a bíblia para o voto e depois propósito por último para ver se essas coisas casam se elas tem conexão ou se há consenso entre nós do que elas significam do ponto de vista bíblico e como nós podemos aplicar a nossa vida hoje pode ser assim olha a promessa especificamente é um termo que não é muito próximo do meu do meu dia a dia eu eu sou um pastor ordenado assembleano eu estou próximo de completar 40 anos e nesse tempo de convivência nas assembleias de Deus eu não me recordo de ter esse termo promessa como algo presente eu tenho até mais uma assembleia aqui na mesa é isso que eu ia falar agora não é algo presente no nosso dia a dia o voto é algo que é mais próximo textualmente isso aparece na bíblia e normalmente quando a gente lê na bíblia é alguma é alguma oração que é feita por alguém e ele meio que antecede um desejo uma vontade ao senhor se isso me acontecesse se o senhor me permitir conquistar lograr vencer etc etc eu então pagaria o senhor devolverei o senhor cumprirei tal e tal coisa isso me parece que é mais próximo do do ambiente assembleiano digamos assim e de fato como você bem disse o propósito me parece que é uma coisa mais recente quando a gente fala de promessa Deus tem promessas então está bem conectado a nossa realidade bíblica que Deus faz promessa tem a antiga caixinha de promessa ela continua aí mas ela já teve já teve o né o seu tempo áureo né ou ainda tem acho que não né não existe mas não tem o mesmo o mesmo desempenho né hoje não tem mais aquele acho que não enfim mas pode ser que alguém utilize então a caixa de promessa que busca as promessas de Deus que Deus fez para a minha vida então você vê que tem um aspecto que vem de Deus para nós a nossa religiosidade brasileira produziu não só brasileiro mas produziu o oposto eu faço uma promessa a Deus e aí que a gente entra nas diferenças do voto porque se Jacó chega para Deus e diz olha se o senhor for comigo e o senhor me abençoar eu vou lhe dar o dízimo ele fez a Deus o que eu diria que um voto ok mas outro poderá dizer que ele fez uma promessa porque são coisas muito por isso que eu estou dizendo que não é fácil a distinção e eu estou pedindo que vocês façam de forma didática eu acho que é uma questão de tradução se eu fosse escrever o meu versículo eu poderia escrever voto se o pastor Samuel fosse escrever o mesmo versículo ele poderia escrever promessa é possível que seja eu não cheguei a fechar me perdoe não cheguei a fechar o que eu dizia mas me parece que promessa é algo que está mais presente na realidade do cristianismo do catolicismo contemporaneamente parece que é mais próximo do dia a dia deles é familiar eu queria falar concordando com o que o pastor Samuel falou com o bispo Sérgio a minha vida inteira quando se fala de promessas está relacionada as promessas de Deus para nós não nos é familiar como nós fazendo promessas a Deus Senhor eu prometo a linguagem que eu conheço é justamente o voto o voto para nós já está atrelado a minha oração e a minha entrega a Deus Senhor como o JR nos antecedeu o voto que o Jacó faz a Deus se o Senhor me der veste para vestir roupa para comer eu prometo ao Senhor eu voto a Ti e tudo quanto eu ganhar tudo quanto eu receber certamente eu te darei diz e me Deus abençoe o Jacó ou ainda juramento a gente pode incluir juramento eu juro por você você não precisa jurar por mim que acho que não vai dar certo deixa para lá eu creio até que a promessa parte de alguém que tem tudo para dar sem sem que ele possa produzir algo para dar e o voto é justamente como o Jacó eu não tenho eu não tenho mas se eu fizer isso aí está me entendendo Deus promete porque ele não depende de nós para cumprir ele é Deus promete porque ele já tem a questão da promessa eu vejo assim dentro de uma questão legal ela parte de algo que se determina fazer ou realizar ou cumprir você vê que se você vai fazer uma escritura ali ele não vai citar voto de compra e venda é promessa de compra e venda é um termo legal então baseado em que? em coisas firmadas firmadas entre duas pessoas em si aqui em relação a Deus nós podemos entender que por parte de Deus para nós coisas que estão dentro dos estatutos do Senhor estão ali como promessas de Deus e existem mais de sete mil promessas de Deus registradas na Bíblia e elas já estão estabelecidas dentro de um campo legal que são que é o que? baseado em que? nas alianças que Deus fez com o homem né parte já da aliança parte do do é da questão é legal né mesmo biblicamente falando partindo partindo de Deus é já o voto é algo é muito volátil é algo que que é tem um tem um sentido mais aberto né daquilo que envolve o que queremos alcançar com quem é com quem nós queremos tratar essa questão de da resolução do que queremos alcançar né e o que temos né a oferecer como contrapartida a isso né então é como o JTR falou e aqui nós na na expressão em que cada um colocou a sua as suas falas há uma proximidade muito grande nesses termos mas muito grande bom então vamos lá promessa Deus faz sim ok Deus não é homem pra mentir isso não é filho de homem pra se arrepender o que Deus promete e Deus cumpre quando Jacó eu vou ler o texto inteiro até pra uma questão de esclarecimento e ajuda aos nossos ouvintes que estão indo e vindo né não consegue eventualmente pegar a Bíblia pra abrir Gênesis capítulo vinte e oito fez também Jacó um voto dizendo esse voto foi na sequência daquela experiência extraordinária da coluna de Betel né que é uma experiência maravilhosa se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o senhor será o meu Deus veja que a volta da casa do pai isso vai acontecer muito tempo depois e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus Betel e tudo quanto me concedere certamente eu te darei o dízimo tem um conjunto dessa obra todo aqui Deus já havia dito que estaria com ele mas ele faz esse esse voto a Deus que me parece aqui uma coisa absolutamente espontânea não se vê uma necessidade ele não está passando por uma necessidade ele acabou de ter uma experiência com Deus e afirma para Deus está diante de uma jornada está diante de um desafio de alguma coisa que para ele é incerta ele não tem convicção se ele vai ter pão ele não tem convicção se ele vai ter vestes ele não vai ter convicção se ele vai sobreviver lembra que ele estava sob ameaça de morte correto então ele nesse contexto aqui de forma espontânea mas vivendo um momento crítico ele faz esse voto a Deus então ele tem ao mesmo tempo uma experiência extraordinária a ponto dele fazer um voto a Deus ele não faz um voto a alguém desconhecido embora ele diga no texto que o senhor será o meu Deus dá a impressão que não está sendo de uma maneira completa porque havia uma série de coisas ele precisaria ser o dono do seu próprio grupo para estabelecer qual seria a religião que seria seguida ali mas ele é filho da promessa assim como Abraão e está na sequência disso então quando ele faz o voto você vê que tem uma diferença é voto e não é promessa ok seria um propósito eu acredito que quando Jacó fala o senhor será o meu Deus ele está dizendo que será o meu senhor o meu dono eu não vou mais decidir por mim mesmo eu não vou mais tomar decisões precipitadas eu faço uma aliança com o senhor aqui de que a partir de hoje a partir de agora o senhor será o meu Deus ou seja o senhor governa a minha vida né e a aliança que ele faz com Deus ele cumpre de fato aquele voto que ele fez não é uma promessa é um voto né e tanto que a bíblia eu não li ainda esse versículo em uma outra tradução nem numa tradução original mas pra nós como o pastor Samuel falou pra nós é de fato um voto e ele faz e ele cumpre e vive tudo que Deus o que Deus prometeu no caso que ele viveria mas o que eu acho lindo aqui é que Deus não cumpre o voto ou a promessa por aquilo que nós nós falamos com ele ele não nos abençoa mais ou menos por aquilo que nós falamos a ele né é o que o bispo nos antecedeu Deus é correto Deus é justo sim ele é mas o fato de você votar ou não votar não diminui o amor de Deus a misericórdia de Deus e nem aquilo que ele falou tem respeito ele é Deus o voto tá mais atrelado a você é como se você se autodesafiasse vou perguntar uma coisa eu quero ser bem objetivo pra ajudar o ouvinte que a gente tem um assunto como esse que é um assunto que de definição então fica assim pra quem tá ouvindo é meio complexo um define outro define outro define outro define a promessa Deus vai mudar se eu fizer a promessa ou não a ação dele em relação a mim muda a ação de Deus em relação a Jacó mudou porque ah Jacó você tá me prometendo ah você fez um voto então porque você fez um voto eu faço vai vai bispo você tá nervoso aqui eu tenho a minha preocupação até de expor a minha ideia porque realmente eu acho que por favor bispo com a vontade somos só nós aqui isso é somos de família somos de família eu acho que Deus sabe reverendo ele vai atentar pra uma coisa muito mais séria do homem Deus não precisa disso mas o homem precisa disso isso o homem precisa empenhar a palavra dele sabe e quando ele faz um voto ele tá empenhando a palavra dele pra Deus e eu creio que Deus opa peraí mas esse homem está condicionando a ação dele a algo que vai receber de Deus está se desafiando a ação do homem não Jacó disse se o senhor me der veste pra vestir comida pra comer e tal 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 ou seja se Deus não desse a comida e a veste ele estaria ele poderia estar livre de cumprir o voto ele não iria fazer o voto ele não iria ele não iria cumprir o voto porque ele disse o seguinte se o senhor fizer se Deus não fizesse ele não ia cumprir ele ia falar pô o senhor não fez eu não vou cumprir então era em relação a Deus ou em relação a ele? em relação a ele em relação a ele mas a sua pergunta foi se Deus faz ou não em cima do voto foi isso ou não? foi a primeira foi eu creio que Deus também age dessa forma quando você faz um voto ele vai olhar uma coisa muito mais séria com o homem porque o homem é falho o senhor disse que vale mais pro homem do que para Deus o voto foi isso que eu entendi? é o voto é o voto ou seja Deus não se manifesta ou deixa de se manifestar porque a pessoa fez um voto não Deus se manifesta de qualquer maneira mas se a pessoa fizer o voto eu creio que você acaba movendo um agir de Deus mas um voto que depende um voto que está condicionado um voto que é se o senhor fizer isso eu vou se o senhor não fizer isso eu não vou não parece também que tem uma dúvida? claro que tem uma incerteza eu acho posso apresentar a gente lendo o contexto a gente voltar um pouquinho tudo parte de um sonho que ele teve ele teve um sonho e dentro desse sonho Deus se apresentou a ele e falou sobre estarei contigo um sonho um sonho e tudo aquilo que a gente vê aí do versículo 10 até o versículo 16 e diz o texto o seguinte que ele acorda quando Jacó despertou do sono né isso na verdade o senhor está a declaração dele Jacó na verdade o senhor está neste lugar e eu não o sabia isso e temendo disse quão temível é este lugar é a casa de Deus a porta dos céus então eu acho que esse voto essa essa proposta essa colocação Jacó para com Deus tem muita está ligado a esse momento que foi um sonho que ele teve aonde Deus se revelou a ele e ali ele traz pela identificação dele de que isso foi tão real tão real ele traz a ele esse propósito esse compromisso daquilo que Deus o revelou no sonho tanto que ele pega a pedra pelo qual ele reclinou a cabeça no seu sono e ele estabeleceu ali como uma um ponto de referência né daquilo que baseado no que o senhor revelou a ele como sonho como sonho ele decidiu estabelecer propósitos alinhados com o que ele sonhou com o que sonhou o que o senhor está falando é da experiência única ele teve uma experiência sobrenatural extraordinária foi a expressão que eu utilizei daí ele fez o voto então nós estamos nos baseando na visão no sonho que ele teve na na resposta que ele deu a esse sonho veja o que ele faz é o seguinte se o senhor me der isso eu te darei aquilo então está estabelecendo aqui uma ação dele a partir de uma ação divina a minha ação depende da ação de Deus é isso que ele disse se o senhor for comigo se o senhor me der veste para vestir comida para lá para eu vou fazer isso assim ou seja ele estabeleceu com Deus um voto ele disse se o senhor fizer eu farei isso o texto diz que ele fez Deus fez e o texto diz que Jacó fez correto? estamos juntos aqui ou não? estamos juntos Samuel está aqui? sim está beleza? nós estamos aqui juntos sim é isso mesmo aí quando ele quando ele estabelece isso você vê que é um voto os demais integrantes dessa dessa linhagem patriarcal podem não ter tido a mesma experiência de fazer um voto então você tem uma figura aqui se você tem um exemplo aqui ele se torna uma questão que você pode dizer senhor é bom que você faça voto ou ele fez um voto correto? quer dizer se estabelece a partir disso uma doutrina do voto nós estabelecemos isso na nossa igreja como algo a ser desenvolvido nós não encorajamos isso nós não trabalhamos nem com voto ou nem com promessa porque falta embasamento bíblico para encorajar nessa linha o que pensam vocês? então o reverendo Hélio Tomás retornou até o texto e daí o que que ficou mais presente ainda que esse voto de Jacó não foi a ação 1 a ação 1 foi a revelação que ele recebeu no sonho então quando ele vota na verdade é a ação número 2 em resposta ao sonho e o voto que ele oferece o voto que ele propõe nada mais é do que se alinhar o que já foi dito que no sonho Deus já disse que estaria com isso então mas essa é a situação especifica do Jacó não sei se a experiência da irmã aqui Jacó está no começo de uma caminhada com Deus ou ele é um veterano na sua experiência com Deus ele é um é um seguidor de Deus maduro ou é ele está nos primeiros passos ele está nos primeiros passos a partir dessa experiência por outro lado se Jacó conhecesse a promessa que Deus tinha para ele ele teria feito o voto claro que não claro que não ok lembra um pouco o caso de Gideão vocês estão entendendo porque porque quem fez a promessa foi Deus quando Deus disse se tu uma benção abençoarei os que te abençoarem de ti farei uma grande nação o irmão Jacó estava ali dentro disso certo ok mas ele não tinha ideia disso mas isso vai acontecer até nos dias de hoje pois é isso que eu estou falando o raciocínio é esse a promessa que Deus fez ela independe do meu voto isso aí porque Deus estabeleceu a sua promessa daí quando você faz um voto e é um voto de quem desconhece o que Deus estabeleceu anteriormente você vai fazer um monte de votos não devia ter feito isso Deus já imprometeu isso mas eu creio que na sua infinita misericórdia Deus vai levar em conta pelo fato da pessoa não ser conhecedora primeiro Samuel esse é que é o ponto ou seja o conhecimento que eu tenho de Deus me levará a um fazer voto dois não fazer voto três fazer uma promessa de andar não sei quantos quilômetros quatro não fazer uma promessa ou seja sem citar muita coisa aqui vai lá primeiro Samuel 15 22 e Samuel disse tem o senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência a voz do senhor eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros é o que nós estamos falando aqui já existe uma promessa ao nosso respeito e Deus não vai te amar mais Deus não vai cumprir mais ou menos por você votar não e outro detalhe é que não adianta não adianta gente você pegar eu não digo aqui na rádio mas você particularmente pastoreando cuidando você pegar uma pessoa e condenar ela de um ato de voto quando na verdade você deve ensinar ela a conhecer a Deus e as promessas de Deus mas não adianta você não deve votar mas não tem que votar está me entendendo eu acho que a orientação o povo errou por que? por falta de conhecimento o senhor traz um elemento que é importante que é o hábito eu posso ter um hábito que você pode achar inadequado mas ele não é errado certo? qualquer coisa e você tem um hábito um hábito alimentar você diz não, pelo amor de Deus você não pode se alimentar assim você pode achar errado inadequado mas ele não é errado então você pode ter um hábito de vida espiritual que está inadequado e pode não estar errado mas alguns estão errados você tem que ajustar nós temos uma herança questões que envolvem vida espiritual raramente as pessoas começam do zero todos nós temos uma herança isso vem junto só que a gente deve submeter tudo isso a palavra de Deus e não pode submeter ao Deus certo porque isso é uma outra coisa que é um outro aspecto que envolve voto que é o seguinte olha, o meu amigo ele fez um voto e diz pra Deus Deus, eu farei isso o senhor me deu uma casa cara, ele está com três casas ele já comprou uma vila então você começa a estabelecer com Deus aquilo que o ouvinte quer saber a diferença entre voto e promessa propósito e barganha exatamente porque o ouvinte traz isso aqui pra dizer assim olha, eu conheço gente que fez e deu certo então esse negócio do deu certo ele confronta o conhecimento bíblico que as vezes o conhecimento bíblico diz assim não faça isso alguém diz mas eu fiz e deu certo eu vou fazer também eu vi dizendo aí que funciona como se fosse uma receita de búrgula fica uma coisa complicada você imagina pra quem não tem conhecimento bíblico porque quem tem vai dizer cara, eu não entro nessa isso aqui eu não faço porque não tem base bíblica deu certo funcionou a igreja tal tá bombando tá caminhando isso aí mas isso aqui não está de acordo com a bíblia eu não quero isso aqui ok? então isso é um isso é uma profissão de fé e você falou uma coisa interessante sobre a questão do costume da prática disso né isso é uma coisa muito pessoal da nossa relação com Deus é muito pessoal não se tem regra pra isso né e como eu falei antes né eu conheci uma pessoa que estava em depressão e ela não era membro da minha igreja mas através de uma pessoa que era membro da minha igreja vendo a situação dela me perguntou se eu podia ir lá até conversar com ela olhar por ela e eu fui e quando eu vi o motivo pelo qual ela estava em depressão aquilo me surpreendeu porque ela fazia parte de uma de uma igreja de uma denominação e que impunha essa questão de voto de propósito aonde ela tinha que cumprir aquele propósito financeiro né e era era obrigado e ela tinha uma condição ela fazia parte da do grupo de obreiros daquela daquela igreja e como ela não conseguiu financeiramente por não ter condições né e ela chegou conversou olha não tem condição não tem não você tem que ser é falta de fé impõe um peso é falta de fé Deus não se agrada disso puxa vida e aí quando ela viu que realmente ela não tinha condição até sugeriu-se que ela pegasse do dinheiro da loja do marido dela que estava iniciando e ela não tinha condição não posso fazer isso e eu sei então tiraram dela a condição de obreira tomaram a roupa dela de obreira uniforme uniforme exato e aí ela entrou em depressão por quê? porque ela se sentiu indigna diante de Deus indigna diante de Deus todo esse peso né ela ela trouxe pra si e ela entrou numa depressão profunda porque ela passou a achar que Deus não não que ela 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 não tinha condição mais nem de orar nem de porque aquela porque ela não cumpriu aquele voto aquele propósito e aí irmãos nós vemos pesos que às vezes estão sendo lançados sobre as pessoas que a importância do conhecimento bíblico é fundamental e aí conversei com ela e o problema dela não era psicológico em si não era um tratamento psicológico naquele momento eu apresentei na bíblia tudo aquilo que envolve votos e ela pôde entender e ela teve ali naquele momento um momento de lucidez aonde ela superou aquilo pela própria bíblia o que acontece é que a falta de conhecimento bíblico ela pode produzir uma série de engodos porque você começa a acreditar em coisas que não estão na bíblia e isso é um processo muito perigoso quando se trata de cristianismo não existe cristianismo sem a bíblia você pode ter uma série de coisas um grupo bem legal pessoas animadas fazem um trabalho lindo atende as pessoas mais carentes eles tem vozes bonitas eles cantam bacana eu já vi muito coral lindo não de igreja coral de empresas as empresas tudo tem coral porque é uma estratégia interessante que envolve arte envolve relacionamento ameniza um pouco o ambiente estimula mas nem esse grupo que está lá cantando determinada música eles não tem compromisso com Deus eles não estão cantando uma música cristã eles estão cantando uma música e tem músicas maravilhosas corais extraordinários mas quando se trata de um coral de igreja você envolve uma série de outros elementos porque está cantando aquilo que crê quem crê naquilo que canta canta de forma diferente agora para crer qualquer um de nós precisa da palavra que não existe fé que não esteja fundamentada na palavra isso vai ser crença são coisas diferentes então se não tiver esse conhecimento bíblico nós vamos correr o risco de viver amarrados uma série de coisas deixa eu dar bom dia para quem está assistindo a gente no Instagram agora estamos ao vivo aqui a nossa live no Instagram da 93FM você que está no Instagram acendeu aí corre lá pega segue a gente para receber as notificações e vai ser muito legal você estar com a gente também aqui no nosso Instagram fala bispo Sérgio Nonato e para alguns líderes infelizmente é triste até falar quanto menos instruído o povo melhor para eles então assim é triste a gente ter que falar um negócio desse quando na verdade eu falo muito isso é quando eu estou quando eu estou convocando a igreja para a escola bíblica dominical eu falo gente quanto mais instruído melhor de lidar com o povo quanto mais vocês buscarem conhecimento de Deus para o líder caramba isso é extraordinário fácil de conduzir o rebanho mas infelizmente ele via no aconselhamento infelizmente alguns aproveitadores acabam usando de má fé e instruindo pouco o povo para poder tirar proveito bom quando nós tratamos esse assunto aqui queridos e amados ouvintes nós estamos discutindo aqui o que é voto o que é promessa o que é um propósito nós falamos sobre barganha e a palavra propósito ela é bem bem recente ela está ela está indo em moda eu queria ouvi-lo sobre esse assunto quando eu faço um propósito de 40 dias de oração ele se assemelha a um voto é uma promessa como é que eu onde é que eu qualifico isso como é que eu vou colocar isso nas diferenças que existem entre essas essas palavras olha o propósito também vem vem com essa 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 atmosfera de expectativa quem diz que vai fazer um propósito de oração por 40 dias é claro tem uma expectativa no final seja conquistar alguma coisa para si pessoal um bem um patrimônio uma aprovação no concurso uma aprovação no processo seletivo ou que inclua uma pessoa da família que minha que meu parente seja curado que meu parente seja liberto de algum tipo de vício mas é claro que quem se aplica com esse objetivo na frente na frente de si ao longo do processo desses dias também está sendo tratado porque ele está dando ao longo desses 40 dias uma carga que ele normalmente não daria então se ele vamos supor se ele ora 5 minutos por semana nesse período ele vai orar meia hora por dia quer dizer vai haver uma mudança além do que quer que seja para fora vai acontecer uma mudança dentro do indivíduo mas não me parece que se assemelha a história a do voto não a questão do propósito se assemelha muito a prática do jejum é porque ela ela lança né é algo que é o abster-se de algo né com um propósito e a quem né e a Deus e isso não quer dizer que o propósito né ele vai ser de fato cumprido cumprido não por quem o está fazendo mas como resposta daquilo que ela quer alcançar não quer dizer que Deus vai responder o jejum é a mesma coisa vou fazer um jejum por uma causa aqui isso não quer dizer que não tem obrigação fazer jejum Deus não vai deixar de ser Deus aquilo que Jota já falou não vai deixar de ser Deus de fazer o que ele tem que fazer ou que seja ou não fazer justamente porque ele está fazendo jejum por seu filho e ainda assim exatamente e aí o propósito está ligado mais diretamente a questão da consagração da nossa vida a Deus sim né então dentro daquele daquilo pelo qual se deseja alcançar mas não como o foco maior de tudo né o conquistar porque se não acontecer essa pessoa vai se frustrar missionária Raquel Lima eu pergunto a irmão o seguinte se esse conceito de que a jejum que foi colocado junto com o o propósito se a irmã concorda se ele está conectado de fato na sua visão uma questão de consagração a Deus ou seja está mais no no caminho da minha intimidade com o senhor do que alguma coisa relacionada a a o que Deus vai realizar por mim é mais a minha intimidade com ele é mais a minha intimidade com ele é isso o voto está atrelado ao meu sacrifício é um alto desafio né pra minha carne pro meu eu eu voto nossa igreja agora terminou um propósito de 21 dias de jejum e oração e foi lindo foi extraordinário o que Deus fez em nós é mais do que ele faz em nós do que por nós é a diferença do voto né como o bispo o bispo Sérgio falou o voto é você faz uma uma promessa a Deus de algo que você ainda nem tem em mãos foi o que Jacó fez o propósito não você faz um propósito de oração você faz um propósito de jejum é você é mortificando a tua carne dizendo pra Deus senhor eu tô colocando isso aqui diante de ti mas não tem nada a ver com o senhor sou eu eu que preciso orar eu que preciso renunciar minha carne eu que preciso estar mais perto de ti submeter-se a Deus então a nossa relação com Deus no que se refere a nossa intimidade com ele passa por um desenvolvimento de alguns propósitos por exemplo se eu fizer um propósito olha eu vou ler a bíblia diariamente nós aqui estamos lendo a bíblia todo dia e vocês sabem que o nosso objetivo é encorajar o ouvinte a ler a bíblia todo dia a ler livros inteiros e a bíblia toda e nós já recebemos depoimentos nossos ouvintes que testemunhos pra glória de Deus de gente que leu a bíblia toda que emendou que foi emendando já avançou e tal já leu a bíblia toda e gente que tá lendo a bíblia diariamente então é bênção o propósito de orar sempre tem gente que ora de dia tem gente que ora de dia e de madrugada tem gente que ora enfim em lugares específicos abre mão de alimentos jejum abre mão de alguma coisa seja tudo isso nós temos aqui dentro do contexto que vocês estão apresentando como foco da minha intimidade com Deus eu vou eu vou ter essa intimidade com o senhor Jesus disse esta casta de demônios não vai sair você não vai estar livre disso se não tiver jejum e oração então você tem o jejum com parte importante de uma intimidade com Deus que vai promover uma vida de santificação e isso vai lhe dar uma autoridade que você pode não ter hoje porque precisa mortificar a sua carne não é o jejum é isso é que o jejum leva-se a você render a tua carne ao senhor e aonde você nesse momento em que você busca essa intimidade com Deus acontece exatamente isso que ele tá falando não é o jejum em si então eu vou fazer jejum pra poder repreender demônio ele sair não ele vai sair baseado na autoridade e no poder de Deus você traz pra você a autoridade e o poder de Deus sobre a tua vida você tá dizendo pra ele quando você rende ao senhor submete ao senhor a tua carne sim então não é a questão do o jejum em si quando ele fala jejum porque jejum é consagração e outra coisa na bíblia quando fala de jejum todos os alvos e propósitos são espirituais não são materiais verdade então nós temos diante de nós esse tema que nós conversamos hoje aqui com os nossos queridos debatedores ouvindo cada um deles trocando ideias respeitando as opiniões que é muito importante aliás é algo que a gente tem que desenvolver sempre ainda que você tenha uma opinião diferente sobre algum assunto é muito bom que você venha respeitar porque isso cria isso cria pontes né? quando você diz ah eu não concordo com você você já criou ali uma divisão e a gente tem que aprender a ouvir um pouquinho mais tem gente que tem um conteúdo e outra coisa alguém pode ter uma opinião forte sobre um assunto mas quando ela conversa ela pode abrir mão porque ela foi convencida a única coisa que não pode acontecer é você ser convencido por outro argumento que não o bíblico e aí envolve o estudo da palavra do senhor se você não estudar a bíblia isso não vai acontecer eu vou dizer uma coisa olha estudar a bíblia a melhor forma de estudar a bíblia é lendo é examinando é anotando é perguntando é desenvolvendo isso a gente pode assistir vídeo no youtube a gente pode ouvir mensagens pelo pelo enfim de todas as formas mas eu preciso eu mesmo ter essa interação com a bíblia eu preciso pegar a bíblia anotar pensar discutir ir para a escola bíblica ter dúvida ter algum tipo de dúvida ou dúvidas é sinal de inteligência sim bom essa é a minha opinião não sei se vocês estão de acordo com isso agora aquela pessoa que não tem dúvida eu desconfio dela tem que pensar é é ou não é? é a pessoa que não pensa não tem dúvida você chega na sala de aula reverendo Hélio reverendo Hélio está na sala de aula explicou explicou vocês entenderam todos entenderam isso é um milagre isso é um milagre por quê? porque a gente sabe que numa classe composta por duas pessoas ó duas só não é possível que todos entendam tudo certo? se você pregar vocês aqui vocês quatro pregar e pregar gente vocês entenderam amém entendemos entendeu ou seja nós temos muito que aprender vocês ouvindo pastores vocês ouvindo pregadores você cara eu não entendi isso aqui eu fiquei com uma dúvida e nós temos que ser acessíveis para as pessoas perguntarem amém entendeu? e aí vale aqui essa palavra para quem fala para quem dá aula para quem prega você tem que ter uma oportunidade a pessoa vai fazer pelo whatsapp vai fazer por e-mail você vai ter um momento específico é porque as pessoas às vezes querem perguntar logo depois do culto e logo depois do culto você talvez não tenha ideia o quanto a cabeça do pastor da pastora está ali cheia de coisa gente falando e um pergunta que o outro fala que o outro diz que eu estou indo para o almoço diz para lá que era reunião como é que vai ser e aquele negócio aí a pessoa pastor é esse negócio assim, assim, assim às vezes a pessoa não está preparada naquele instante não é que está preparada porque não sabe ela precisa de um pouquinho mais de tempo um pouquinho mais de tempo e a gente sabe que tem pessoas tem pessoas que trazem a pergunta de muito tempo para fazer agora e aí eu aprendi uma coisa curiosa um professor de filosofia disse olha se alguém te perguntar alguma coisa assim você pensou para perguntar a pessoa disse assim pensei então deixa eu pensar para responder agora se a pessoa disser assim não pensei não então se você nem você pensou eu que vou pensar claro é uma brincadeira mas envolve aqui o tempo necessário para se pensar não queira botar o seu professor ali na parede como uma forma de atrair para você a imagem que você sabe tudo tem muita gente vaidosa que leva a perguntinha aquela que eu faço aqui essa que eu faço aqui leva as perguntinhas para botar o professor no fogo não é nem o interesse de aprender não quer nem saber é só botar no fogo porque fica bom fica animado entendeu chega na classe tem oportunidade de justificar a sua opinião é fica animado professor o senhor está falando disso aí está falando sobre o assunto é voto o cara chega professor eu queria falar com o senhor sobre pena de morte eu quero saber a sua opinião qual é o assunto meu filho que relação que há esses dois temas mas é porque é o assunto sobre o qual eu estou afim de falar bom muito bem vocês três falaram comentaram o Samuel a partir do olhar que a Marcela fez aqui ela falou assim ela observou que o Samuel não falou nada foi isso que você está observando né é isso sim é isso sim você está olhando aí eu observei que o pastor Samuel estava aqui rindo quando você falou das perguntinhas que você faz aqui é porque a gente o Samuel deve ter feito muitas o Samuel deve ter feito tem gente que fez certamente ele deve ter pensado assim ah você faz pergunta para colocar a gente rascada eu faço aqui para esclarecer vocês sabem teve um momento teve um momento do debate que você falou assim eu vou fazer uma pergunta ele falou vem pimenta foi mesmo porque o olhar do pastor Samuel quando você falou assim ele fez assim vai jogar pimenta vai jogar pimenta vai jogar pimenta a coisa boa é exatamente essa porque a gente pode estabelecer outras dúvidas criar respostas a partir de dúvidas que são apresentadas pelos nossos ouvintes e é muito legal quando a gente vê o ouvinte ele dizendo assim poxa era isso que eu queria perguntar então isso para mim assim pessoalmente é um termômetro muito legal o que eu quero aqui Marcela quer o nosso time quer é que a gente seja canal seja instrumento entendeu e estabelecer para as pessoas a possibilidade de pensar que é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu eu louvo a Deus porque as igrejas tem feito isso tem feito conversa debate uma coisa de troca entendeu que pode falar pode ouvir não apenas um fala e o outro escuta porque isso não é legal mais tem o seu momento para isso e tem o seu momento para dizer sim por isso que eu estou estimulo sempre o pessoal e a igreja o cara de casa não vai ter isso se for à igreja lá para o culto para a escola bíblica célula o que tiver lá na igreja você vai ter essa oportunidade não é isso bispo? verdade e assim acho que um grande problema que a gente que nós estamos atravessando até mesmo dentro da área da educação é que nós não estamos mais produzindo pensadores né nós estamos produzindo ouvintes que para ali ouve e aí tu pega um monte de moças e meninos aí que não tem não tem nada para para falar porque não pensa não gera um pensamento quero agradecer a audiência pelo rádio pelo face e pelo instagram fala marcelo instagram instagram tá certo ele gosta tá correto ele tá triste porque não deu tempo de chegar no segundo tema do que falava lá a parte em inglês vai ficar para amanhã mas pastor samuel não estará à mesa então bendito seja o nome do senhor né mas eu estarei se Deus quiser mas você sei Deus quiser para 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 checar se a pronúncia tá certo ela estava aboneado assim vou pegar no pé dela mas Jotaia no instagram como você diz queria fazer um destaque eu não deu tempo de eu vir ali de eu ler o nome dela mas uma das nossas ouvintes fazendo destaque sobre o debate agradecendo o debate ela diz que através de um dos nossos debates o debate fez com que ela pensasse ela estava em um noivado em julgo desigual faltando poucos meses ela entendeu que esse noivado a levaria para longe de Deus ela entrou em oração terminou esse noivado e hoje ela diz assim que agradece ao debate noventa não sei se o noivo certamente não vai agradecer mas ela né o noivo vai agradecer porque ia ser uma encrenca no momento não no momento não não concorda mas depois então quer dizer para esse noivo que é a Marcela que é responsável tá certo só porque o tema quem traz sou eu que fique claro que fique claro que fique claro ouvinte dizendo aqui Marcela Barços olha aqui no nosso whatsapp whatsapp eu sou a dúvida em pessoa será que eu sou inteligente? é isso que eu tô falando olha aí se tem dúvida se ter dúvida é inteligência é inteligente porque tem dúvida concordam comigo? então repitam não é isso? logo existe repeat class né aí ele diz assim o debate tira noventa e nove vírgula nove por cento das minhas dúvidas que lindo graças a Deus entendeu? então aí é muito legal muito legal Marcela Barços aniversariantes dos pastores pastoras esposas e esposos que estão nos acompanhando vamos lá pastor Adriana França da igreja do evangelho padrangular de São Bernardo e Belfort Rocha pastor Alexandre José de Souza da igreja Batista da Pedra em Piabetá pastor Jorge Magalhães da igreja cristã evangélica renovada em Tomazinho pastor José Márcio de Oliveira da Assembleia de Deus Tempo de Renovação lá em Cosmos o pastor o pastor o pastor Lecimauro da Assembleia de Deus de Guapimirim e o pastor Juarez Benício da comunidade Poder e Unção em Nova Iguaçu muito bem parabéns a esses queridos pastores pastoras esposos e esposas que estão nos acompanhando agora pelo carinho da sua audiência e por hoje ser um dia todo especial pra eles e pra toda a igreja vamos orar pela igreja também é sempre um dado muito especial e hoje vamos orar também agradecendo a Deus por um companheiro de trabalho que nos antecedeu a todos abriu esta emissora de rádio trabalha aqui no nosso grupo desde que o grupo virou o grupo antes disso entendeu é um patrimônio histórico da rádio difusão isso é tombado rádio difusão tombado não ele tá de pé o homem tá de pé botão barro que ninguém pode encostar nele é? é nem não aí não tô querendo saber o que é de pimenta eu fiquei na dúvida agora eu fiquei na dúvida agora nem é ele tá acima porque ele estava são ele que estabelece até o quem olha é meu Deus também que beleza vou pedir pra ele ficar ali né porque ali você vai ser vai poder acompanhar aí vai ficar ao lado de Marcela Bastos o nosso querido Laudeli Leão olha aí Laudeli completando hoje mais onde é um garoto é um garoto é um garoto a jovialidade em pessoa com o seu compromisso profissional seu compromisso ministerial e lá está ele ali com a sua camisa do clube de regatas Vasco da Gama com o nome dele e a idade dele 70 anos dá um garoto 70 anos Laudeli Laudeli é cheio de vida vivaz verdadeira Laudeli tem pique danado a gente foi lá pra Las Vegas com Laudeli foi pra Las Vegas olha aí Samuel tá vendo viu pastora viu ela vai falar outra coisa nós fomos ali para onde Samuel como é que fala Samuel fala pra mim Las Vegas eu estava ali em Las Vegas com Laudeli e foi uma viagem maravilhosa é Marcela Laudeli chega aí no microfone da 93 FM parabéns meu irmão Deus te abençoe muito obrigado mas pertinho no microfone ai pastor eu não gosto de microfone eu sei mas Deus abençoe você eu quero só dizer o senhor se for com ciúme da viagem o senhor não vai porque eu não quero opa palavra boa já que ele né até até não pode com esta fala eu dou glória a Deus e me despeço dos meus ouvintes sendo pai pai pimpô Adelina vamos orar pela sua vida já já aqui no nosso debate noventa e três quero agradecer os nossos queridos debatedores que participaram conosco do nosso debate noventa e três de hoje começando por aqui tá Mário aqui ó começando aqui Samuel Soares obrigado um abraço meu irmão muito obrigado sempre muito bom estar aqui com vocês que Deus te abençoe você que esteve conosco que tenha uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus um forte abraço Reverendo Hélio Tomás obrigado um abraço eu que agradeço e o tempo passou rápido hoje mas muito rápido né e eu quero abençoar aqui aos nossos ouvintes né e também convidar pra que amanhã às dezenove e trinta nós temos culto de estudo bíblico o tema sobre jejum Segundo Igreja Nazareno na rua Comendador Nunes Martins ali no centro de Nilópolis próximo do viaduto de Nilópolis Bispo Sérgio Nonato obrigado um abraço Bispo eu quero mandar um abraço pra todo todos os ouvintes aí o pessoal lá do sítio Nova Jerusalém e irmão Valença Deus abençoe muito obrigado querida missionária Raquel Lima obrigado JR e aos demais debatedores é uma honra é um prazer estar aqui e eu quero mandar um abraço pro pastor Manuel de Matos às dezenove e trinta hoje eu vou estar na Igreja Brasil para Cristo com aquele povo abençoado um beijo no coração de vocês Deus abençoe nós vamos orar agora o bispo vai orar conosco vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração vamos orar pela sua vida você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram agora na nossa live vamos pedir a Deus que te abençoe te fortaleça que Deus te guarde vamos orar pelos pastores que foram mencionados nessa lista maravilhosa vamos orar por Laudeli nosso querido amigo aniversário do dia de hoje que Deus te abençoe cada vez mais vamos orar pelo Rio pelo Brasil temos orado por Suzano pro Madinho temos orado constantemente aqui por Moçambique vamos orar meus irmãos não precisamos orar mais que Deus nos abençoe temos orado aqui todos os dias por Cícero companheiro nosso que está enfermo e temos pedido a Deus que o abençoe eu quero pedir a você que interceda pela vida do Cícero cura completa restauração absoluta é a nossa oração ao Senhor em nome de Jesus Deus nós queremos louvar o teu nome nesse início de tarde e agradecer por tudo que o Senhor tem feito porque tudo que o Senhor faz é perfeito queremos interceder nesta hora pela vida do Cícero oh meu Deus está lá internado e nós confiamos no Senhor tu tens a palavra de autoridade e se o Senhor falar está curado está curado o nosso desejo é esse mas a autoridade é tua Pai no nome de Jesus queremos colocar o teu filho Laudeli esse profissional exemplo nessa rádio nós queremos se louvar porque hoje está completando 70 anos de idade pedimos que o Senhor venha renovar as forças que o Senhor venha dar muita saúde muitos anos de vida e contemple agora os desejos os propósitos os projetos do teu filho colocamos também diante do Senhor a pastora Adriana França pastor Alexandre José pastor Jorge Magalhães pastor José Márcio de Oliveira pastor Leci Maurício pastor Juarez Benício todos aniversariando e nós pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos dos teus ungidos continue segurando nas mãos lá no Vitória oramos por Minas Gerais viver nesse momento de de apreensão de 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 pressão e tu podes meu Pai é botar sua mão ali e mudar essa situação ali em Minas com as autoridades se movendo em favor do povo que está ali amedrontado oh meu Deus no nome de Jesus colocamos o nosso Brasil o nosso estado do Rio de Janeiro colocamos as nossas autoridades segurança oh meu Deus toma nas tuas mãos muda a história da nossa nação agora toma o teu povo toma a nossa vida em tuas mãos nós vamos nos retirar desse lugar e precisamos da tua proteção livra-nos dos crimes de sangue dos homens sanguinários de balas perdidas blinda a nossa vida com os teus anjos e leva-nos na tua paz oramos no nome que está acima de todo nome que é o nome de Jesus amém que Deus te abençoe você acabou de ouvir debate 93 sim tem tem